Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael da Fujur Relógios para mais um unboxing e review and for those who are watching the video from outside Brazil, all the specifications are in the description below thank you very much and don't forget to subscribe meus amigos, hoje eu trago para vocês um lançamento mundial Tissot, aliás, muito recente, acredito que talvez seja o único em solo nacional o único em solo brasileiro, estou falando do Tissot Sideral S relógio espetacular, pessoal, vou querer um desse para minha coleção, já adianto a todos que este aqui tem dom, mas eu trago qualquer uma das cores lembrando que são três cores, azul, vermelho e amarelo, então gostou ou quer encomendar, me procura, melhor preço do Brasil, garantia carimbada Tissot então vamos lá, mas antes de conhecermos este daqui, se você gosta de relógios, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os novos reviews em primeira mão, se possível deixar o seu like, que ajuda muito o canal a crescer, muito obrigado lembrando que as especificações, bem como o link para compra ou encomenda, se encontra logo abaixo na descrição do vídeo e que com o cupom YouTube você tem 5% de desconto em qualquer peça da loja, link na descrição lembro também pessoal, que eu já gravei inúmeros Tissots, vai estar aparecendo algum aqui para vocês como indicação de vídeo, vale a pena assistir também, bem como eu tenho a playlist da Tissot para quem gosta da marca, para assistir e fazer um batidão assistindo vários em sequência então vamos lá, caixinha Tissot olha que belezura, eu fiquei encantado com este relógio, aqui embaixo a documentação do relógio com a garantia carimbada como mencionado deixa eu fazer a minha mágica aqui para poder colocar a luva pronto vamos só rapidinho aqui pessoal, colocar a outra luva e como sempre darmos aquela olhada rápida aqui, iniciar na peça para finalmente iniciarmos este aqui meus amigos, trata-se do Tissot Sideral S relógio automático, o código alfanumérico se encontra logo no título do vídeo bem grande, caso não caiba, consta logo na descrição iniciamos pela pulseira e que pulseira linda, gostosa e maleável que é deste Tissot aliás pessoal, antes de falar sobre esta pulseira lembrando que este modelo aqui, o Sideral S é uma releitura do modelo Sideral da década de 70 que também fez bastante sucesso então, ou seja, é uma releitura de um modelo da Tissot da década de 70 então voltamos aqui para a pulseira linda, não, linda a pulseira, né, diferente muito maleável, gostosa de silicone, né, de borracha ó, assinatura aqui Tissot toda perfurada aliás pessoal, é até diferente, né o encaixe desta pulseira, depois quando eu for colocar no pulso eu mostro para vocês direitinho parte interna aqui, ó, o pininho aqui para encaixar no buraco como vemos pessoal, também é estilo quick release e tal, o pininho então basta puxar o pininho aqui, bem fácil aqui ó, o outro pininho muito bacana ó, o encaixe aqui direto na caixa, né pessoal não temos garras esta pulseira que possui 20 milímetros, tá, de largura partimos agora para a caixa este relógio possui 41 milímetros de caixa sem a coroa descobriremos agora com a coroa então 41 44.3 com a coroa e pessoal, vamos só ver o garra garra aqui, como eu mencionei, ele não tem, né na verdade ele não tem garra vamos ver a distância aqui 44 então 44 milímetros aqui nessa parte mais externa aqui talvez seja um pouquinho mais, tá e ele possui 14.4 milímetros de espessura pessoal, a caixa deste relógio é de carbono forjado, tá então é uma caixa leve tá, como dá para ver, ó até ó, a texturização dela, ó aqui, que legal então caixa de carbono forjado coroa assinada tissou temos esse anel aqui em volta do bezel bezel, pessoal, aqui acho que é de alumínio, tá e ele é giratório unidirecional, tá 120 cliques muito, muito bom vamos só voltar aqui acho que foi, aí dando continuidade o cristal é um cristal de safira com antirreflexo possuímos ali o marcador de data na posição das 3 horas é um relógio resistente a 300 metros de profundidade, tá pessoal possui coroa rosqueada, então pode mergulhar à vontade e pessoal, este desenho ele também é um regatta timer, né que a gente fala é um yast timer também que ele faz essa marcação aliás, até através desse desses quadradinhos, desses retângulos, na verdade, né ali dos 60 ao 10 então é um regatta timer que ele marca esses 10 minutos eu já expliquei, acho que até sobre esse regatta timer, tá pessoal é uma marcação aí antes do barco entrar em é ele poder mesmo navegar entrar nas provas parece que eles têm 10 minutos uma coisa assim pra poder entrar nas provas então ele marca esses 10 minutos pra quando o barco entrar, né ele não queimar a largada, digamos assim, né muito bonito e o luminoso dele é muito bonito a gente vai ver em breve deixa eu aproveitar aqui, ó pra mostrar mais aqui também na caixa pra vocês, ó de vários ângulos aproximar aqui o mostrador e pessoal, trata-se, né do relógio automático cujo mecanismo é um Swiss Made o calibre Tissot PowerMatic 80, né 80.111 de 23 joias 23 rubis e 80 horas de reserva de marcha tá uma ótima reserva de marcha um ótimo movimento da Tissot vamos olhar o caseback máquina aparente bem bonito bem bonito mostrar aqui um pouco mais distante com a pulseira toda aberta pra vocês vamos ver como o relógio fica escuro dois segundos e já volto pessoal olha que coisa linda que é este relógio no escuro é fantástico tá lindo lindo demais diferenciado e por fim vamos ver como ele fica no pulso lembrando a todos como referência meu pulso tem 18 centímetros e meio deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de luva essa pulseira que não é tão fácil ela tem dois encaixes tá primeiro este daqui ela tem esses dois pininhos deixa eu ver se eu consigo encaixar eu não sei se eu vou conseguir encaixar praticamente consegui deixa eu ver aí ela tem esse outro aqui também né pessoal aqui que você pega também o pininho como eu mostrei anteriormente e encaixa ali tá pra agora vou deixar só assim mesmo ok eu vou deixar Bom pessoal, é isso aí Espero que tenham gostado Usem seus relógios sem moderação Com muita saúde Se gostou, curta e compartilhe Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho Um grande abraço a todos os amantes Da Relogioaria E fiquem com Deus